nos levar, ó sangue de Jesus, tem poder, tem poder, ó sangue de Jesus, tem poder, tem poder, poder para salvar, Chiquinho, poder para curar e para sua glória nos levar, valeu Chiquinho, mas tem uma pergunta aqui sobre o grito do leão, falamos em uma das lives sobre o grito do leão, então a pessoa diz, por favor pastor, fala mais sobre o grito do leão, é porque o grito do leão que aparece no desenho, aquele grito do leão, é um mistério muito grande dos antigos, quem faz o grito do leão ali, sabe o que está fazendo, e o que é o grito do leão? O grito do leão é a autoridade dos antepassados, manifesta lá na sua voz, eita, é como se seu avô, bibi, tatá, vovô, falassem juntamente com você, na sua boca, eita, que mistério, vai Chiquinho, olha o mistério, olha o mistério, ó, nossa voz tem muitos mistérios, nossa voz transmite muitas informações, além de B mais A, B mais E, B, B mais I, B, B mais O, B mais U, B, então, a nossa voz tem muita autoridade, e existe o chamado grito dos antepassados, que é exatamente o grito do leão, leão animal da legalidade, no desenho, nós encontramos um leãozinho que recebe a autoridade dos antepassados, os antepassados aparecem para ele, o pai dele morre, e ele é um, um leãozinho que não tem um grito do leão, então o antepassado aparece para ele, e favorece a ele com o grito do leão, então quando as hienas safadas tentam comer os seus súditos, né, então vem as aves, cada ave dali tem uma representação espiritual muito grande, um dos desenhos que tem mais espiritualidade é o leão, né, o rei leão, aquele leão, aquilo tem muita espiritualidade, espiritualidade boa, viu, espiritualidade boa, eu assisto aquele desenho direto, que meus filhos assistem demais, então quando as hienas safadas venham comer lá, ele tem um amigo dele, né, tem a ave que vem avisar, tem a turma todinha da realeza, né, e ele ainda é novo, então as hienas só obedecem a ele porque ele tem aquele, não, aí é o gatinho, que o gatinho também tem o gatinho do leão, é, não, não, é o animal interior que nós temos, tá, animal interior que nós temos, veja aí, o mistério dos animais interiores que nós temos, já isso tem a 6, tá, então o grito do leones são exatamente poderes dos antepassados manifesto na hora da fala, né, que é, que nós lemos aí em hebreu sobre ablação, quando a pessoa diz, estamos aqui para, 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 aí aquilo ali, a voz não é só sua, a sua voz é também de tudo que você passou do seu anjo e dos seus antepassados, o mistério está aí, então vamos falar nisso amanhã, para nós, né, é, 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 vermos mais essa questão, tá, é, então o grito do leão seria uma autoridade genética na voz, pegou ou não pegou o mistério? por isso que é bom assistir ao vivo, porque pega mistério na hora, tome mistério, tome mistério, tome, tome, é, é, quem pegou aí o mistério, né, quem pegou o mistério aí, é, tem alguma pergunta sobre o grito do leão? Pronto, é, tem, tem alguns políticos que têm esse grito do leão, né, é, alguns vêm genéticos, vêm da nascença, né, outros, é, é, ele, não é porque a voz é grossa, ui, ui, que vai grossa, não, é porque a genética dele é forte, né, não quer dizer que ele tenha sucesso ou não, a, mas a voz dele, as pessoas vão ouvir, lembre-se que Cristo falou, as minhas ovelhas ouvirão minha voz, então existe um código secreto na voz, entendeu? É, então as suas ovelhas, ou seja, o seu, o seu, o seu pessoal, ele vai escutar você, porque existe uma identidade na sua voz, é como por exemplo, existia um padinho, né, né, é, existe um padinho que era, né, é, um padinho que era um parente seu, né, e esse, viveu há muito tempo, né, então você pode estar com o grito do leão dele, e aí muita gente vai lhe ouvir também, entendeu? Ok. Pronto, então vamos lá, tem alguma pergunta sobre o assunto? Como saber se temos o grito do leão? Todos têm o grito do leão, todos têm o grito dos antepassados na voz, a sua voz é um mistério, uma identidade muito grande, podem existir vozes parecidas, mas igual a sua, não, e nunca haverá, é como sua impressão digital, espiritual. Ultimamente eu reconheço as pessoas pela voz, ah, então o grito do leão pode ser aperfeiçoado, tá, e pode ser novos, e mais antepassados podem ser colocados nela. Tem um, é um senador mesmo, é um deputado, é deputado, né, que ele tem um grito do leão muito forte, aquilo ali, eu estive olhando o grito do leão dele, ele falando, né, eu nem simpatizo, nem deixo de simpatizar ele, tá, eu estou interessado no grito do leão dele, e aí eu estava, ele é com certeza filho de colonizador e dos antigos, a, é, a voz da pessoa, né, genaro tem grito do leão, tem, não é a questão de você gritar ou falar mais alto que alguém, é algo metafísico, né. Hum, hum, ah, delícia. Ó, o grito do leão, não precisa você se esforçar para conhecer, geralmente quem tem o grito do leão, as ovelhas dele gostam de ouvir a voz, a voz, ela passa a ser uma identidade, basta você ouvir, não precisa nem entender o que a pessoa está falando, basta a pessoa ouvir, então ela vai se satisfazer, ela vai ter um brilho dentro dela, tá, existem mistérios na voz que Cristo fala, seria um timbre, pastor, seria também, mas é mais do que um timbre, é uma onda eletromagnética, e ela abrange tudo, ela abrange a mente, o coração e a carne, é, abrange a mente, o coração e a carne, é, as pessoas que falam em voz rouca carregam mistério, às vezes sim, às vezes não, não é nada de roucura, é algo metafísico na voz, Cristo falou, as minhas palavras, a minha voz, são espírito e vida, então a gente pare, a gente pare espírito, então o que sai da sua boca, não é somente palavras, sai espíritos, você produz espírito, está na Bíblia, qual é o tipo de espírito que você produz, é o poder imenso das palavras, ela entra na carne, entra nas juntas, entra na medula, entra em todo canto, e é, é, e o tom da voz que tem aí no nosso canal, como a vibração da voz é muito importante, porque tem gente que fala muito assim, não é porque fala baixo, é o tom em a voz, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo, não, vai dar tudo certo, então, o grito do leão, né, mesmo que você não entenda o que a pessoa está falando, mas só bem, aí, uh, aquilo vai juntando uma tropa, é como se fosse um chamado, a sua tropa, o seu ambiente, e se for um sacerdote, bota para arrasar, se for um político também, são ondas e as energias, sim, Sula, eita, essa eu não sabia, pois fique sabendo, é, então, o grito do leão, é, por isso que a Bíblia diz, ah, minhas ovelhas ouvirão minha voz, ela não vai ouvir a voz do lobo, ela vai ouvir minha voz, cada pessoa tem um tom, cada pessoa tem um animal interior, esses animais intercalam, e ela gera um grupo de sonhos, a voz, ela tem um milhão de mistérios na voz, um milhão de mistérios na voz, né, ela transmite mensagens subliminares, elas emitem mensagens espirituais, materiais, carnais, todo tipo de mensagem, você não sabia que apenas um bom dia pode transmitir para você tantas informações, não sabia não, né, pois fique sabendo, fique sabendo que você pode transmitir milhões de informações apenas com um bom dia, é o poder das palavras, poder das palavras, é, olha o mistério fresco, é fresquinho, saiu agora, está vendo, olha o mistério, quem quer mistério, é, assistir, esses mistérios talvez você não tenha escutado, né, mas está na Bíblia o mistério da voz, a gente pode fazer um estudo mais aprofundado, a voz de Deus é a voz de muitas águas, a voz de Deus é a voz de muitas águas, quer dizer, de muitas, muitas pessoas, entendeu, a voz de Deus é como a voz de muitas águas, então, é o mistério da voz, né, eu uso quatro tipos de voz, igual a Chiquinho, é, tem a soprano, suprindo, soprano, tá, não é, não é esse tipo de voz, é o que eu estou falando que existe uma espiritualidade na voz, aí, gatinha, oxê, oxê, essa voz, é, a voz chiada, a voz falada, porque a voz é um conjunto de matéria, e existem coisas na voz que você ouve, mas não ouva, você ouve, mas não ouve, existe 32 dentes só, e quem é banguelo? É, quem é banguelo perde algumas mensagens, né, no momento que eu falo com você, eu transmito para você todas as informações, todas, dos antepassados, e onde é que estão os antepassados? Pire, pire, oh não, é, a voz, ela tem o grito do leão, e você pode usar isso para o seu bem, e como é que usa? Primeiro você tem que saber o que é, mas tem gente que usa sem saber o que é, 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 a própria bíblia diz que a voz do rei é como a do leão, olha, ai, que leão brabo, é o leão macho alfa, é, é, então, a voz, ela tem um sistema, ela, 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 primeiro ela passa pelas informações das pregas vocais, não é cordas vocais, é prega, porque prega fica feia o cara de corda, né, mas no original grego da Baixa da Ega o nome é prega, porque é uma pregazinha como você pega um pano e faz aquelas preguinhas, então passa pelas suas pregas, aí passa pelas pregas da guelha, aí depois ela vai subindo e tem a traqueia, a traqueia e as pregas estão em comum acordo, o que é a traqueia? A traqueia é um osso que não tem canto nenhum, ele é ali, só existe ali, ele é um osso sozinho, e é um conjunto de, um, dois, a gente tem um bocado de, a gente tem, quantos ossos da traqueia tem, deixa eu ver aqui, quantos ossos da traqueia tu tem? Paribababá, quantos ossos da traqueia tem? Quantos ossos da traqueia tem? A traqueia garante que o ar seja transportado, porque a traqueia vibra, né, é o seu vibrador. É, você sabia que você tem um vibrador? Eu não, tem um vibrador, é a traqueia o vibrador. Transportando o sangue até os pulmões, a traqueia é constituída de 20 cartilagens, ele é anadas em forma de C, a traqueia tem 20 traqueias, oxi, é porque não tem 30, porque não tem 40, porque não tem 50, eu não sei, mas a traqueia, ela tem 20 ossinhos, ela vibra, vibra, vibra pra dentro, vibra pra fora, vibra pra vento, a voz de Deus soa como um trovão, que lembra o branido de um leão, é, certa parte na Bíblia fala isso, né, o osso da traqueia tem 20 cartilagens, na verdade não é osso, é uma coisa parecida com o osso, mas quebra, quebra é, quem quebra a traqueia não fala, aí tem que usar um motorzinho, aí fica com voz de robô, né, é, a minha voz é muito infantil, pastor, eu queria que fosse diferente, não, use ela, tá, é, meu nome é Gal, né, use ela, a pessoa pode usar o grito do leão em qualquer tipo de voz, né, é, 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 Eliane, 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 todas as obras do, então, é, então, deixa eu ver mais aqui, né, pastor Joilson, por favor, me responda com gentileza, estou aqui pra responder, então, tem alguma pergunta sobre o grito do leão? Podemos dar maiores informações, a espiritualidade, sim, aí passa pela traqueia, aí sobe, ah, primeiro pelo diafragma, pulmão, diafragma, traqueia, depois tem o negocinho pra baixo, como é o nome daquele negocinho pra baixo, que começa com o nome P, é, não, como é o nome daquele negócio, como é o nome daquele negocinho pra baixo que a gente tem lá no fundo da goela, da garganta, vem as traqueias, vem as pregas, sim, rapaz, passa pela traqueia, a traqueia passa pelas pregas vocais, tudo banhando de energia, tudo banhando aquele vento com energia, tá parindo um espírito ali, aí depois que passa pelas pregas vocais, né, como é o nome do negocinho pra baixo, pequenininho, que é, tem um mundo que sabe o nome, agora tem outro nome, assim, é, aí na mulher é mais fino, por isso que a mulher fala fino, no homem é menor, não é isso não, nesse nome não, é, esse nome é, eu nem sei, deixa eu ver o nome, é um nome assim, metafísico, mulher, mulher, tem mulher que vai direto no assunto, o nome do negocinho, deixa eu botar aqui, negocinho, negocinho que fica pra baixo, que fica para baixo, deixa eu ver se alguém disse, não, corta as vocais, já passei, que é as pregas vocais, né, é úvula, olha que nome chique, tá vendo, mulher, ele é ti, é, úvula, aí, parece com uva, é, é uma úvula, é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é úvula mesmo, né, é, deixa eu ver aqui, é o congó, chama-se congó, é, não, é, é, úvula, 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 é, da garganta, da garganta, sei que é feminino, gargântia, da garganta. Úvula, correspondente ao chamado úvula, é a platina, encontrado no paralelo, mole, e levantado das amígdalas, abaixo da, da estrutura das guelas, dentro dos buracos, das gargantas, é aqui que está dizendo isso, olha aqui, a, furicli, furicla, a, ralala, a, ralala, a gente está falando sobre o grito do leão, olha, é isso, né, é, a, ralala, evite que alguém veja, tá, por favor, e é, é, porque, é, aí, a alma, aí, a pessoa pega a alma, e é, oxi, é, pegou aí, pega na alma, é, pegou aí, pega na alma, aí tem uns menorzinhos, tem uns maiorzinhos, olha, ui, esse aqui é grosso, esse é de homem, olha, tem umas úvulasinhas e umas úvulasinhas, e é, é, úvula, é, é, pois é, rapaz, pois é, é, pronto, aprendeu o que é isso, pronto, aí a voz passa por isso aqui, olha, olha, isso aqui é fininho, olha, oxi, assim, oxi, oxi, é, o que foi, Chiquinho, está se admirando com o que, Chiquinho? olha, isso aqui deve ser de mulher, que é fininho, olha, olha, a voz fica fininha, oxi, isso aqui, uvulo, jônia, grande, é, é, ela fica em cima da língua, aí, depois que passa pela úvula, passa pela própria língua, aí, a língua que dá o tom, e da onde vem o grito do leão, pastor? o grito do leão, vem desse conjunto todo da sua espiritualidade, que você joga nas palavras, palavras, tem poder, é, então, aí tudo aquilo que era, forever, there is the night, there is the night, there is the night, aí, fica pelos dentes, o apelido disso é sininho, pastor, é o sininho, nós temos vários sininhos dentro de nós, oxi, temos aqui na boca, a Maria, e onde é que tem outro sininho desse? Aqui nos ouvidos, Ah, tu pensava que era onde, hein? É nos ouvidos, a gente tem os sininhos no ouvido aqui, é dentro do ouvido aqui, de um buraco no ouvido. Lá dentro, lá dentro, é chamado de martelo. E é, é. Pois é. Então, o grito do leão seria que quando você fala, seu pai fala, sua mãe fala, sua avó fala, é muita gente falhando, a força hereditária fala. Uá, e o grito do leão abre tudo. Olha o mistério, olha o mistério, olha o mistério. Então, vamos estudar mais sobre isso? Bora. Então, tem alguma pergunta para fazer? O grito do leão existe sim, e é utilizado para vencer. É utilizado para mandar, é utilizado para encantar, é utilizado para atrair, é utilizado para afastar, é o poder das palavras. E o poder das palavras tem muito mais mistério do que a gente imagina. Tá? E um desses mistérios é o grito do leão. Veja aí no nosso canal, poderes da palavra. Olha o mistério! Não é, Sula? Olha o mistério, fresco! Saiu agora, o mistério está fresquinho. Então, gostou disso? Não sabia disso, né? Depois fica sabendo. E esse mistério do leão, do desenho, existe de fato. Aquelas hienas, quando ele dá aquele grito, você vê que as hienas não temem a nada. E as hienas são maiores do que o leão. Mas o leão tem um poder, chamado poder hereditário. Quando ele fala, aí as hienas caem por terra. Por isso que o poder hereditário pode fazer você brilhar hoje, atualmente. Tá? Ok? É. Óvula é científico, o outro é popular. Exato, Eliette. É exato. O popular todo mundo sabe, né? É. Ok? Então, veja aí. Poder das palavras. Espiritualidade das palavras. Joilson de Assis.